Salve rapaziada Fimose, aqui é o Freitas, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Trazendo mais um vídeozão insano pra vocês Solo contra a Du, aqui vou tá caindo em clock na treta Porque cês tá ligado como é que funciona né? No Sky mata todo mundo, o bagulho é lugar, aquele espio aqui Então já vai deixando seu likezão mano, compartilha aí o vídeo com geral Vamos dar uma fortalecida no canal Vamos todo mundo em massa deixar o like pra tá ajudando na divulgação E eu agradeço muito, beleza? Curta o vídeo e bora pra partida Meu irmão, tem muita gente vindo pra cá Calma aí seu sem vergonha, vem cá Grudando errado mano Capota ali, você não vai subir não Finaliza O cara não pegou nem arma, pera aí, pega meu toque Beleza, peguei, mano Meu sonho velho, peguei o MP5 A XM8 aqui, pera aí Já era, tô tunado, tô tunado Tem que ter mais cuidado né, que eu sou o contrador Então né, tem que agir na cautela aqui Eu não vou ruxar na casa Porque por mais que eu esteja bem de loot, peguei meu toque e tal É só o contrador né, nada sabe o que me espera lá Os caras podem estar de 12 nova Olha o cara lá Hum Que merda velho Ai Caraca, mano, não morreu Mano, não morreu Eu não posso ruxar nele porque tem cara em todo canto velho Vou pegar o gelinho aqui Tem cara em todo canto, tipo literalmente Mano, eu não tô brincando velho Ó, atravessando a rua lá Colocapa, só que já tem cara que... Aonde velho Eu não sei onde tá Não faço ideia Eu só escutei correndo Mas eu vou tentar me aproximar desse maluco aqui O problema é que eu não tenho liberdade pra atirar, entendeu Pera aí, Ronaldo Eu vou me aproximar de tu Porque eu sei que é x1 Você não tá perto de ninguém Tipo, caiu todo mundo separado Então como vocês viram Eu atirei em um Já tinha outro do outro lado Então se eu me preocupasse muito com um Eu ia acabar tomando tiro do outro E eu não quero morrer né velho É a primeira partida do dia Quase muito vídeo eu falo isso Tipo, é a primeira do dia Mas é a realidade velho Que bom né Que é a primeira do dia Porque é sinal que as coisas estão dando certo Tem um cara em cima do telhado Cadê o coquinho dele mano Aê, capota Ele tava achando o coquinho dele mano Ele tava assim lá velho Atrás do negócio Tem mais cara aqui em cima Não sei se é aqui em cima Eu não sei se escutei Eu tô ficando doido Mas eu escutei alguém aqui velho Eu sei que tem um cara lá embaixo Que foi o que eu dei capa né Acho que dá pra mim subir Pra lutear Ó, mas mesmo assim Eu vou fingir que foi e voltou Né, é importante ter uma cautela Ó Que lindo Parece que não tem ninguém Aí eu vou subir E tomo um tirão de doze Tá ligado Isso já aconteceu velho Por isso que eu sempre Ó, tô escutando cara Eu não tô ficando doido não Tô escutando mesmo Cadê Cadê que tá no túnel mano Acho que ele tá no túnel Porque o áudio é bugado né Não, ele tá no túnel não velho Ele tá aqui na esquerda Ele tá aqui mesmo Peraí velho Ele tá aqui embaixo Tá de doze Hum Vai Ih, meu irmão Corre o Ronaldo Que é o Master Ronaldo Agora você corre né Peraí, eu vou pular pra cá Porque eu vi que ele correu pra cá Meu Deus Ah, capota Irmão Doutor Freitas Te diagnosticou Como síndrome do oprimido Irmão, você foi oprimido O cara de doze nova Dentro da casa Eu de MP5 Consegui oprimir ele É, meu irmão É um leão É um tigre Ai meu Deus do céu O cara de doze nova Eu sou muito doido Tem que ser muito doido Pra rushar num cara de doze nova Assim, tipo Mesmo que eu esteja bem de loot Tipo, colete 4 Kappa 3 Mano, é insignificante Tá ligado A doze nova fala Parece que olha pro colete 4 E o Kappa 3 Ele fala Dane-se, mano Não tô nem aí, velho Isso não muda nada Tá ligado É dois tiros Bau, bau Você pode tá de colete 0 Colete blindado Vai ser bau, bau Mesmo assim eu rushei Porque eu sou doido Moleque doido Aquelas coisas, velho Só que eu pulei da casa Eu tinha a ver Por que que eu pulei? O normal seria não pular, né Porque é muito arriscado fazer aquilo Eu pulei porque eu vi que ele tinha Corrido pra dentro da casa com a Moco Só que ele fingiu que foi E voltou, entendeu? Eu não sei se foi proposital Tipo, pra me beitar com a Moco Porque ele imaginou que eu tinha Moco Ou se ele fez, sei lá Na cagada Mas quase deu muito certo Sorte que eu acho que ele pinou o tiro Ou sei lá Se ele não tinha minha visão Atrás da pilastrinha Porque eu caí e já agachei, né Ou a animação do boneco agachando Não sei, velho Enfim Só sei que deu certo Graças a Deus Deu certo E estamos aí vivão Vivendo, velho Mas eu vou atrás de mais gente aqui E quando eu achar Provavelmente vai demorar um pouco Mas quando eu achar Eu volto Olha, falar pra vocês Uma realidade não demorou muito não, viu? É uma questão de 10 segundos Aí eu olhei pro lado Tinha uma barreira de gelo aqui Vermelho, uma azul Igual Power Rangers aqui Mas não de cada cor Olha o cara ali Eu não sei se fosse dar certo Ele vai botar a cara É Barret isso? Meu Deus do céu É Barret Ele é rápido com Alp, mano Tá com duas Alp Então eu vou aproveitar pra rushar Pode tomar um capinha Vem cá, vagabundo Corre não Eu vou oprimir ele Eu vou estar com duas Alp Opa, morreu Morreu Roladinho Vem cá, Calabaster, mano Eu não vou Vou matar ele de escopeta Porque eu não quero gastar Mais SMG não, viu? Eu não vou gastar Mais SMG não Só tem mais uma bala de escopetinha Essa daqui tem que ser a fatal Oi Olá O quê? Não morreu? Ah, não vai ser na panelada Vem cá, Roladinho Pô, dá trabalho não, irmão? Meu Deus do céu, o barril Nossa, eu fiquei com medo Eu vou cortar caminho aqui, ó Já jogou Need for Speed? Que você corta caminho? Cadê o cara, velho? O cara sumiu, mano Ah, incrível, velho O cara sumiu, mano Tá aqui O cara não morre, velho Ele é um golem Será que deu tempo dele ir lá aqui, tipo? Vem cá, velho Meu Deus Corre pra caralho, mano Corre, velho Corre, só corre, mano Vamos dar uma inalada aqui Calma, calma, velho É brincadeira, mano Caraca, os caras levam a sério Não dá pra brincar com essa geração de hoje em dia Os caras levam a sério, mano O cara me deu um balbão na cara aqui, mano Quase que eu morro Ele é bom qualp, velho Ele troca... Ó, lá, lá Lá em Beverly Hills já Ativou o Nitro Modo Turbo Já tá no mapa por graça Correndo pra caramba Mas eu vou atrás Você vai pra onde? Mano, se esse cara morrer Ele vai me xingar muito Ele não morre, velho Definitivamente ele não morre A porta ali Eu só não vou mandar dancinha Por respeito Primeiramente Porque ele me deu muito olhar Ele jogou muito E depois Ele vai quebrar o celular Eu não quero que... Eu não quero ser o culpado Pela quebra de celular de alguém, né? O cara tá tentando correr Porque ele sabe que tá em desvantagem, né? Duas alpes Por mais que ele me deu uns 150 Jogou muito Mas ele tava em desvantagem Ah, tem cara trocante aqui Aí eu persigo, persigo o cara Até o fim E mato ele E ainda mando emote Imagina o ódio do cidadão Nossa, isso é pior do que Levar gaia agora Eu até pensei em rushar por ali Diretão Só que eu fiquei com receio Morreu O cara jogou granada nele Coitado Ele tinha que se defender De mim e da granada Que o cara jogou Então eu vou aproveitar Pra lançar Que ele deve lutear A lei da vida É ele matar e lutear Será que ele tá nesse gelo Ou ele Vou lutear Meu Deus do céu, mano Que Laura falida Velho, a mira nem gruda Imagina se eu tivesse sem Laura Eu acho que o cara tá aqui Aqui, ó Capota, lixo O cara tava camuflado no gelo Aqui, ele jogou oito gelo Coitado E ainda tinha mais um monte Na mochila Nossa, o cara tava bem de lute Rapaz Caiu o zona azul Pegou o lancinha Vou lutear esse cara Não aberto mesmo Não abrido Quero saber de nada não Vou aproveitar esse gelo Enquanto tem Pera aí Ó, ousadia e alegria Com o cara de alpe Mirando em mim Moí, moí Cadê? Eu acho que ele recuou, velho Ele tomou muito tiro, mano Deve ter recuado É o mais sensato a se fazer, né Vou dar uma bisoiada aqui Espero que ele não esteja Me marcar, mano Tá todo mundo usando alpe Não sei o que aconteceu É, na realidade É o meta, né A Barret Só que parece que esse cara Aqui não tava de Barret, não A Barret, ela faz um som diferente Como se tivesse atirando num vidro Quando pega no gelo, no caso, né Mas eu não sei se ele atirou no gelo Sei lá, velho Enfim Parece que ele correu mesmo Tá Conseguimos cinco kill aí, mano Uma partidinha legalzinha Até aqui Acho que, mano Eu fiquei com vontade de postar Só por causa daquele cara, coitado Nossa, ele deve ter me xingado Tanto, mas tanto Mas tanto, velho Eu nunca Nossa Sabe quando você tá tentando correr E o cara fica te perseguindo Te perseguindo E você mata ele Não é uma sensação gostosa É tipo Maravilha Imagina esse cara Corre, corre, corre Ele fica uns três minutos correndo E morre, velho Isso é porque É outro loot, mano Tem gelo aqui Deixa eu pegar esse gelo Isso é porque eu não mandei dança, né A maioria do pessoal Na maioria das vezes que eu morro O pessoal manda dança, velho Tipo, de graça, tá ligado Eu não fiz nada de errado, mano Eu não provoquei o cara Nada Ele só dança de graça O cara explodiu ali, mano Esse cara tá fazendo uma base Será que ele me viu? Tá, não vou botar a cara agora não Eu acho que ele me viu não Eu vou aproveitar aqui É um duo Eu vi que é dois, velho Eu vou dar uma avançada Pela direita E vou tentar pegar ele desprevenido Se ele não tiver me visto, né Porque Tem que tomar cuidado, mano Tem que tomar cuidado Só o contra duo é complicado Porque quando você tá perdendo tempo Atirando em nenhum Você tá parado pro outro, saca? Então Pra ele te dar três capas É dois palitos Tá Meu medo Ele tá me marcando aqui, né Que aí eu já fico vulnerável, né Subindo Tomara que eu tenho dez gelos Ó Você tá na casa? Você tá dentro da casa, né Aí não Alugou a casa Vamos camperar Mas seu terror chegou Eu não vou deixar você camperar Ali, ó Eu vou passar na janela, ó E aí, mano Acho que eu consigo fazer uma play Aqui em cima desses caras, hein Eu tenho bastante gelo Acho que dá pra me escalar aqui, hein, velho Muita gente vai me xingar Nossa, tá gastando gelo Gente, calma, velho Calma, velho É só eu tô tentando criar uma play aqui, mano Ó Vai, tá aqui Acho que daqui dá pra me pular Agora a gente pula aqui, ó Boa Nossa, quase que eu posso fazer Pera, agora a gente vem aqui Eu acho que aqui eu tomo tiro Eu tenho que tomar cuidado Aqui, boa Agora eu venho Acho que dá pra colocar aqui, ó Ó Aqui Dá pra pular, né? Isso Eu vou subir no telhado, peraí Agora aqui Acho que dá pra me pular no de baixo E subir Não vai dar pra me pular desse Eu vou pular no de baixo aqui, ó Aí eu subo nesse Não dá pra subir Vou ter que jogar outro Ó, ele tá aqui, ó Peraí O cara pulou na moralzinha O quê, meu irmão? O que vocês estão fazendo, velho? Os caras estragou minha play, mano Caraca, eu queria fazer uma jogadinha Os caras Sei lá, mano Acho que eles viram o que eu tava tentando fazer Tipo, só pra atrapalhar Eles falaram Vamos se matar Tipo, só pra mim não conseguir, velho Eu ia conseguir, mano Todo mundo sabe, velho Você É, você Barack Obama É É, Michael Jackson Todo mundo sabia Que eu ia conseguir, velho Não era novidade pra ninguém Entendeu? Era óbvio Porque tava tudo encaminhado Era só eu fazer mais um gelo E subir no telhado Só que os elementos Eles se mataram, mano O cara se jogou na moralzinha Não sei o que ele tava pensando Não sei se ele caiu sem querer Porque o emulador dele bugou ali Ele ficou parado, tá ligado? Mas não sei o que aconteceu Ó, tinha mais um gelo Então não compensou Tô com 10 de novo Tô com 10 de novo A galera tem muito gelo, velho Eu fui Eu comecei a fazer jogadinha com 10 E agora eu tô com 10 de novo Então não sai no prejuízo, né? Não precisa me xingar Nossa, tá gastando gelo à toa Irmão, o gelo foi feito pra gastar Quando acabar a partida Eu vou ficar sem, entendeu? Quando acabar a partida Eu não vou ter mais gelo Eu não vou levar gelo pro lobby Então eu tenho que gastar mesmo Tô marcando aqui Pra ver se tem cara na guarita Que agora eu quero jogar safe Eu quero ganhar partida Eu tô com 7 kills Partidinha boazinha Dá pra me manter aqui, badão? Fala tu Fala tu, meu consagrado Fala tu, meu jogador Vou dar uma manchina aqui Eu vou aproveitar pra estar safe Aqui, meu querido Foi onde teve as chacinas, né? Frente onde chegou Bagação todo mundo Nossa, e o cara morrendo na granada Coitado Ele ficou Ficou no meio do aberto Exposto Opa Opa Peraí que eles não me viram não Esse daqui eu tenho certeza Que não me viu Não sei que ele tenha olho na nuca, né? Ele não me viu não Vou chegar aqui nas costinhas dele, mano O cara tá bem safe, né? Sempre Geralmente quando eu tô jogando solo contra duo Eu costumo encontrar bastante cara solo Que o duo morreu Só que Só tô encontrando duo Concretozinho Os caras juntinhos Será que ele vai pegar o drop? Ele vem é nice Eu não consigo por nenhum Ou não É, eu acho que ele não vai vir não Só não posso deixar eles me ver primeiro, velho O solo contra duo é isso, rapaziada Você Ir na cautelinha Tentar achar os caras primeiro E Criar uma vantagem derrubando um, sabe? Tá, eles vão tá aqui Eu vou tentar fazer um negócio Eu vou tentar Eu tô cheio de gracinha nessa parte daqui, né? Cheio de criar as play, né? Freitinha Freitinha as plays Aqui, eu vou tentar trancar aqui Pera, acho que dá pra trancar aqui, ó Aqui eu acho que eles vão pular Ó Ó, baruto Vou marotar Vou marotar Agora eu vou jogar o granado aqui, ó É o que, meu irmão? Me tira essa granada mentirosa Calma aí, corre pra caralho Corre Ele pulou? Não, ele pulou não Pô, não matei, mano Ele tá querendo sair Tá desesperado Tá estourando a gelada lá Tá correndo lá no ponto Ah, mas não mata os caras Acho que essa granada não vai matar Uma só não mata Eu tinha que tá com duo, velho Se eu tivesse com duo Eu trancava e o outro já tava fazendo granada Eu fazia do outro lado, entendeu? Cadê os caras? Só que eu sozinho é difícil, né? É um trabalho dobrado Eu não consigo fazer uma pressão na casa Tipo, jogar granada de um lado e do outro ao mesmo tempo, né? Pra encurralar eles Que aí eles iam ter que pular a janela E eles pulam a janela E eu mato eles, entendeu? Com dano de queda Quer dizer que o delay dá queda Ah, eu vou marcar aqui, mano Eles não estão safe Só que não tem como ruxar na casa, né? É loucura Qual é a chance de desacerto Você ruxar numa casa contra um duo? Entendeu? É, 5% Posso marcar eles dessa negativa aqui Ih, o cara tá me grana Outro alp, mano Meu Deus Todo mundo usa alp nesse jogo É bait? É bait Todo mundo usa alp nesse jogo É bait Eu vou matar ele atrás do gelo Ai, ele é espertinho O jogo granada Não, não Eu vou abaixar rápido Não posso ficar dando muito pixel, não Vou trancar ele Tem um embaixo, peraí Calma aí Tem cara na guarita Tirando de SVD Pelo visto, silenciada Tá, ele vai tá marcando esses caras Ah, ele tá estourando gelo Ô, irmão Você tá estourando meu gelo aí, irmão? Calma aí, heronelinho Deixa eu ver alguma coisa Olha, você tá estourando gelo de novo Não, agora não tá não, parece Ele tá atirando em alguém Beleza, eu vou marcar esses caras aqui Né? Porque senão eu vou tomar rush nas costas E eu tenho que matar esses caras Porque se... Ó, nossa Tá Tá recuando, tá recuando Vamos, vamos Agora é um momento Vamos por aqui por dentro Pelo outro lado Aqui eu vou tomar da guarita E tem velho Nossa, tem cara do outro lado Meu Deus, eu morri Meu Deus do céu Tá dando calafrio Ah, morri Isso aí, irmão Meu amor, velho Me dá um espacinho aqui, velho Me dá uma vaga Vai Pera aí, não posso ficar parado Pra esse cara não, velho Ó, ele tá tomando foco Isso é bom Eu tenho um espacinho aqui, velho Ele vai querer botar pra mim Eu acho que ele vai querer botar Olha lá Eu sabia, mano Capota, lixo Pera aí Vamos, vamos sair aqui Mano, não Eu não vou, eu não vou Esquece Cancela, cancela É loucura, mano Eles tão tomando foco Poderia ter dado certo Só que o cara já rilou Já deu pistolada E tudo, entendeu Não ia dar certo, velho Não ia dar certo, mano Ia ser fechado pro outro lado Vamos pensar direito Pensa bem Usa a cabeça, Freitone Olha, ele vai querer vindo Mano, como é que eu vou passar Meu Deus do céu Quase que eu vou Pera Vamos ao inalador Dá a volta na árvore Vamos ao inalador Mano, tem muito cara vivo Doido Sai, irmão Sai fora, velho O cara é chato Tem cara na guarita ainda Matou um de SVD agora Tá, vou aí agora Vou ter que fazer no gelo, velho Olha essa baobal, velho Meu Deus Que arma de doido, mano Morri Eu morri, mano Tem cara aqui Tem cara ali Tá, calma Vamos ficar aqui Tranquilo Meu Deus do céu Vamos lá O que? Por que ninguém atirou nesse cara, velho? Meu Deus, mano O que eu tô jogando? Os caras fez parceria Os caras fez parceria aqui Mas vai morrer agora Não tem nem o que fazer Ela vai morrer É, vai morrer Mas por que ninguém atirou nesse cara, velho? Ele veio junto comigo Capota, lixo Os caras da guarita desceram na mão Malandragem, não atirou Eu jurava que eu tava safe, velho Eu tinha certeza, mano Aí, ó Primeiro do dia 20 pontinhos Pelo menos deu bom Deu bom Ganhei 60 pontos No primeiro do dia, velho Eu nem achei que eu fosse Conseguir chegar na reta final Mas enfim, rapaziada Esse foi o meu vídeo 7 killzinhos insano E 3.400 de dano Eu fiz umas 20 kills Só nesse dano Mas espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar com o seu gostei Tamo junto É nóis Até a próxima E Falou Tchau